E aí, 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 e aí Então vai levanta a mão, então vai levanta a mão Então vai levanta a mão, a torcida do Mengão Então vai levanta a mão, então vai levanta a mão Então vai levanta a mão, então vai levanta a mão Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou, se ligou Mais uma vez MC Tene, tem que dizer mais uma vez Essa torcida vai ter que dizer Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão A torcida do Mengão Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão Então vai levanta a mão E pode cantar o refrão Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou, se ligou Mais uma vez MC Tene, tem que dizer mais uma vez Mais uma vez essa torcida vai ter que dizer Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou Flamengo Tchau, tchau.